Nessa academia o ritmo é sempre puxado, concordo com vocês, todo dia surge um desafio novo, eu quero que a malhação explora meu pai, aqui ó, aqui ó, e olha, tem que ter pique pra aguentar, que bom, porque aqui o que não falta é trabalho, viu? Malhação 1996, de segunda a sexta a partir de 3h45 da tarde, no Viva. Música